dispensa maiores apresentações, aliás, nenhuma apresentação é necessária em se tratando do Romário. E eu não pedi pra falar com o Romário por conta da Copa das Confederações como evento esportivo, tá aí o Brasil vai jogar hoje com o Uruguai, Belo Horizonte, uma gigantesca expectativa em torno da manifestação fora do estádio, uma grande expectativa em relação ao jogo também, mas parece que a manifestação em Belo Horizonte vai ser daquelas grandalhonas, tudo tá indicando aí pelas redes sociais. Mas já tem estradas interditadas agora de manhã e tal. A interdição das estradas eu acho que dificultará o acesso também de manifestantes ao local. Eu tô falando da manifestação em si, a dois quilômetros do estádio, que é o cordão de isolamento, tá a dois quilômetros do estádio, a barreira policial, tô achando que vai ser uma manifestação muito grande, pelo que já estava previsto e pelo fato de ser a primeira depois que Brasília simulou respostas, o meio político simulou respostas à onda de manifestações das últimas semanas. Quer dizer, depois daquelas manifestações, Brasília reagiu. Como? A presidente foi lá, fez um pronunciamento, reuniu o governador, reuniu o prefeito, aí o presidente do congresso fala, o presidente da câmara, aí os agentes políticos todos começaram a produzir o que seriam, em tese, as respostas a esse movimento de rua. Este movimento de rua terá sua primeira manifestação hoje, depois dessas respostas. Ou seja, em tese será a primeira manifestação em resposta às respostas. Se essas respostas foram satisfatórias, convincentes, sinceras, consequentes, muito provavelmente o protesto hoje vai ser um fracasso em Belo Horizonte. Agora, se essas respostas foram enrolation, embromation, futurologia, vou nessa, não vou, olha aqui, ou carona para determinadas figuras abomináveis da política posarem de moralistas, igual as Renan Calheiros, aí desculpe. É claro que a rua não é idiota e acho que o clima não melhorou, não, piorou. O que eu pedi para falar com o Romário é porque eu fiquei, mais uma vez, muito tocado pelas declarações que o Romário deu, já foram divulgados aí na internet, tiveram grande repercussão, sobre os desvios, os absurdos perpetrados em nome da Copa das Confederações e da montagem da Copa do Mundo. Gastos, excesso de abuso de autoridade da FIFA dentro do Brasil e tudo mais. Eu queria que o Romário repetisse um pouco na nossa conversa essas críticas, essas denúncias que tem feito. Bom dia, Romário. Bom dia, Bochá. Tudo bem? Graças a Deus. É um prazer falar com você. Prazer é meu, meu irmão. Você está no Rio ou está em Brasília? Estou em Brasília. Está em Brasília. Bom, aliás, como é que está o clima aí, Romário? Aí na Câmara, hein? Deu uma melhorada. Essa pressão de fora para dentro que vem acontecendo do povo deu uma acordada aqui dentro da Câmara. É, né? É, ontem rejeitaram a PEC 37, minha gente, que era a proposta de emenda constitucional que pretendia proibir o Ministério Público de fazer investigações, inquéritos criminais, né? Quase por maioria, né? É, não. Só nove votaram contra. Nove votos contra, né? Que devem ser representantes da área policial. Porque tem, né? Já está até circulando aí os nomes dos que votaram contra. Tudo bem, não é pra criminalizar. São pontos de vista. Mas, enfim, foi derrotada a PEC, que era uma das bandeiras. Agora, Romário, você tem se posicionado muito, já com repercussão em jornais no exterior e tudo, denunciando os lucros abusivos da FIFA com a Copa no Brasil, ou as Copas no Brasil. Esse lucro que a FIFA está oferindo aqui difere, é maior do que o que ela oferiu em outras Copas, em outros países? É, segundo alguns levantamentos nossos aqui, não só meu, como no meu gabinete, na minha assessoria e algumas, e assessoria da própria casa, esse lucro é maior realmente do que as outras Copas do Mundo, principalmente no que se trata a última Copa do Mundo que foi na África do Sul. E hoje, a previsão é, se fala num lucro de aproximadamente 4 bilhões de reais. Lucro? É, lucro de 4 bilhões de reais. O secretário-geral da FIFA, que é o Geraldo Paulo, ele diz que, na verdade, lucro será apenas 2 bilhões e meio, porque esse 1 bilhão e meio será um valor que eles colocarão em despesa. Mas eu, particularmente, acredito que é mais uma das mentiras que a FIFA conta aqui para os brasileiros. Agora, ô Romário, só para a gente entender, ter lucro não é crime. Supostamente, se você faz um empreendimento, e esse empreendimento tem uma viabilidade comercial maior, você vende melhor os contratos de patrocínio, então você vai ganhar mais. Mas há uma parte desse lucro, que é a parte perversa desse lucro. Desse lucro de 2 bilhões e meio de reais, admitido pela própria FIFA, ou de 4 bilhões de reais, que é a possibilidade que se especula, que parte decorre de exageros da FIFA que prejudicam o Brasil? Olha, Boixá, eu acredito que, primeiro que a forma da FIFA ter esse lucro no Brasil é uma forma totalmente diferenciada da forma de qualquer outra empresa como a FIFA. A gente sabe que existem aqui no país várias empresas multinacionais, internacionais, que pagam determinados tributos. Alguns pagam menos, outros pagam mais, tributos municipais, nacionais, federais. A FIFA é a única exclusiva empresa que, pelo menos até hoje, eu tenho ciência, que entra no país com a força que entra e não paga nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de tributo, nem municipal, nem estadual e nem federal, e sai daqui com lucro, vamos colocar aí, como diz o próprio secretário, de 2 bilhões e meio. Como você falou, você tem realmente razão de que uma empresa ter lucro? Isso é bom, não é nenhum tipo de crime, concordo. Mas a partir do momento que essa empresa possa dar ao país que vai dar esse lucro a ela, alguma coisa em torno, em troca. Infelizmente, isso não acontece aqui na FIFA. E o pior, a FIFA, existe por parte da FIFA alguns exageros em relação aos estádios, que por esses exageros nós estamos acompanhando aí esses bilhões de reais, na minha opinião, jogados fora. Por que jogados fora? Porque depois da Copa do Mundo, onde acabou o padrão FIFA, muitos desses dias, muitas dessas obras que vão ser feitas, que estão sendo feitas, ou finalizarão até a Copa do Mundo, não servirão de nada para esses estádios. Ou seja, elas deixarão de existir. Então, esse é um dos motivos que eu encontro, que eu vejo, que nós entendemos que esse padrão FIFA é um padrão FIFA que não é a nossa realidade. Agora, quer dizer que, quando você diz assim padrão FIFA, eu imaginei que era padrão de altíssima qualidade nos estádios, ou seja, equipamentos bons, seguros... Eu vou dar um exemplo hoje. Não é isso, então. O padrão FIFA, por exemplo, determinados estádios, tem que ter um espaço para 5 mil jornalistas. Aí eu te pergunto, um jogo Brasiliense e Gama, vão ter 5 mil jornalistas? Flávio e Vasco vão ter 5 mil jornalistas? Fora o Brasil e a Argentina, se não for uma Copa do Mundo, vão ter 5 mil jornalistas? Não tem, não tem, não tem. Então, é o espaço que eu estou dizendo que é um espaço que vai ficar outro e outro. Romário. É um dinheiro gasto à toa. Eu vou te dar mais um exemplo. Restaurantes de altíssimos níveis, o que eu fiz chamado padrão FIFA, que se gastam mais ou menos 3 a 4 milhões só naquele espaço. Você acredita mesmo que para um jogo de futebol, aquele espaço vai ser ocupado para mais de 500 mil pessoas naquele restaurante? É claro que não. Nós não temos essa cultura. Essa que é a verdade. É, de comer. Agora, Romário, vou te dizer, eu cobri já 3 Copas. Você jogou em 3 também, não é isso? É, eu joguei em 90, 94, 98, eu não cheguei a jogar não, voltei. Mas você já foi a mais Copas do que eu, jogando e também participando como comentarista e tudo mais. Eu não me lembro de ter visto em estádio 5 mil jornalistas, não. Na África do Sul não vi 5 mil jornalistas reunidos em estádio algum. Não vi em Paris e não vi também em Roma nem em Turim em 1990. Mas não vi mesmo, 5 mil, 5 mil profissionais numa área específica. Quer dizer, porque boa parte dos profissionais de imprensa cobrindo um jogo, onde estão? Estão em campo, né? No entorno do campo, fazendo fotos atrás do gol, etc e tal. Tudo bem. Ali não tem jeito e é ali que eles têm que ficar mesmo. Área logística com equipamento, não sei o quê, para 5 mil jornalistas em centros de imprensa. Por exemplo, a África do Sul, em Jonesburgo, a cerca de 500 metros, um quilômetro, daquele estádio maravilhoso que eles fizeram lá, simulando aquela panela. É lindo o estádio realmente. Que, aliás, virou um elefante branco também, segundo me disseram. Eles fizeram um centro de imprensa, que era um galpãozão bem instalado e tal. Ali, eventualmente, você podia dizer que tinha uns 2 mil jornalistas, nos momentos de pico, 2 mil e 500 jornalistas. Não tinha 5 mil jornalistas ali. Não dava, nunca visualizei esses 5 mil jornalistas em lugar nenhum. Eu também não consegui imaginar isso. Agora, Romário, e quanto aos preços dos estádios, das obras em si? Eu quero te fazer mais duas perguntas. O preço dos estádios comparado a estádios feitos por particulares. Tipo aqui, o Palmeiras está fazendo o dele, o Grêmio fez o dele e tal. Como é que fica essa comparação? Isso aí é um dos grandes absurdos que estão acontecendo no nosso país, no que se refere à Copa do Mundo. Eu vou te dar apenas alguns dados, vou baixar. As últimas três Copas do Mundo, tanto o Japão, Alemanha e África do Sul, As três juntas não chegam, na verdade, dá um total no valor de 29 bi. Isso, com certeza, nós já estamos em quase 29, e a previsão é que chegue mais ou menos em 33, 35 bilhões. Então, uma Copa do Mundo no país está dando mais do que as três últimas que foram feitas. E uma outra coisa, coisas que são um detalhezinho. Por exemplo, uma cerveja, apesar de eu não beber, mas como ela foi liberada, já está sendo vendida nos estádios. Hoje, custa no estádio 12 reais. A cerveja custava 2, 3 reais. Um hot dog, ou seja, um cachorro-quente que custava 3, 4 reais, hoje nos estádios, custa 9, 10, 11, 12 reais. Um acarajé na Bahia, que era 4, 5, foi para 9, 10. Então, esse é o padrão FIFA. E aí eu te pergunto, qual é o brasileiro, principalmente de classe CDE, que tem condição realmente de acompanhar uma Copa do Mundo, de ver os jogos, até mesmo agora da Copa das Confederações. Então, a frase que eu sempre falei e reafirmo aqui, a Copa é no Brasil, mas infelizmente a Copa não é para o brasileiro. Principalmente para aquele brasileiro que tem aquele costume de ir aos estádios, tem aquele costume de gritar pelo seu time, chorar pelo seu time. Infelizmente, alguns até morrem pelo seu time. E essa Copa do Mundo, a gente não vai ver esse brasileiro, que é aquele que é acostumado a ir aos estádios. Vou dar um dado aqui para os ouvintes, não sei se o Romário observou isso também, porque a gente fez uma matéria no Jornal da Bandes, quando a Argélia chegou a Salvador para disputar o jogo... Argélia, não, desculpe, a Nigéria. Chegou a Salvador para disputar o jogo contra quem foi? Contra a Itália, não é isso? Ou contra a Espanha? É, pode ser a Espanha, a Itália é do nosso grupo. O Jornal da Bandes, Romário, fez uma reportagem falando dos ancestrais africanos de boa parte da população de Salvador. Como você sabe, a cidade de Salvador é a região metropolitana com maior proporção de negros em relação à população total. Então, muitos deles descendem de nigerianos, feitos escravos lá no século XIX, trazidos para cá, aquela coisa que a gente conhece. Então, tinha muito essa coisa, a gente entrevistou soteropolitanos na rua, então uma baiana muito engraçada, dizendo Ah, eu vou torcer para os negão, né? Vou torcer para os negão, porque a gente, nossa, essa identificação racial, popular, eu imaginei que fosse predominar nas arquibancadas, é claro, fosse a torcida toda, torcia para a Nigéria porque tem essa identidade racial, eram negros como a maioria do povo de Salvador. Eu disse, bom, vai ser um espetáculo bacana nesse aspecto. Pois bem, vejam nas imagens da televisão, as arquibancadas do jogo da Nigéria contra o Uruguai, na verdade, foi o jogo Nigéria-Uruguai, dois a um para o Uruguai, vejam nas arquibancadas e contem o número de negros. Eu sabemos... É, você tem razão. Não tem? Você tem razão. Eu vou te dar mais um dado, muito interessante, puxa, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos ouvindo. Só de estádio, hoje, já foi gasto mais ou menos, a última conta nossa parou em 7,2 bi. Isso equivale, exatamente, a 150 mil casas populares que o governo poderia dar para as pessoas que não têm condição. Só para você ter noção do que está acontecendo hoje na Copa do Mundo. Essa conta... Só de 7,2 bi. Esse 7,2, gastos em que item? Só em estádios, só em estádios, sendo que o Mané Garrincha aqui em Brasília, que tinha sido gasto 1,5 bilhão, já foi para 1,8 bilhão. Esses absurdos que nós estamos acompanhando aí... Agora, essa cifra de 35 é a cifra de gastos gerais, não é isso? Total da Copa do Mundo, que é a previsão. E lá atrás, quando a gente foi contemplado como o país sede, a previsão era de 22 bilhões, que também já era um absurdo. E já está em 29, e a previsão é mais ou menos 33 a 35. Tá. O Romário, duas últimas perguntas. Primeiro, qual vai ser, do ponto de vista de infraestrutura urbana, 7,2 bilhões estádios? Ok. Portanto, algo como 28 bilhões, mais ou menos, serão gastos em infraestrutura. Metrô, trem, via especial para ônibus, pontes, etc. Sobre esse aspecto, como é que você avalia o legado da Copa? Vai ter... Olha, Boixá, na verdade, o maior legado dessa Copa, na minha opinião, seria a mobilidade urbana. Claro. Mas dessa mobilidade urbana, como os gastos estão muito acima da previsão, o governo resolveu retirar algumas dessas obras que, na opinião da FIFA, não têm importância para a Copa do Mundo. Por exemplo, metrô, algumas linhas de ônibus, algumas linhas de trem, algumas linhas do VLT, enfim, vão ter algumas obras de mobilidade urbana, que, na minha opinião, essas obras que terão, serão o maior legado, mas, infelizmente, todas aquelas que estavam realmente dentro do pacote, vamos chamar assim, de Copa do Mundo, muitos foram retirados para poderem botarem mais luxo ao estádio, porque, na concepção FIFA, o estádio é a coisa mais importante da Copa do Mundo. Romário? Diga, Mariana. Uma pergunta para o Romário. No início da semana, da semana passada, o Romário gravou um vídeo que está no YouTube, está sendo bem popular, tem quase 2 milhões de acessos, que ele fala um pouquinho desses dados, dá um dado detalhado dos gastos das últimas Copas, da África do Sul, por exemplo, ele falou que foram 7,7 bilhões, segundo o próprio Romário, o deputado, e aqui já está em 28 bilhões, com previsão para chegar a 30 bilhões. 35, ele falou que pode chegar. 35 bilhões, isso. A África do Sul, 7,7 bilhões, Japão, 10,1 bilhões, a Alemanha, 10,7 bilhões. Quer dizer, a gente está mais do que o dobro da Copa, que consumiu mais. Não, está mais... Hoje, agora, mais do dobro vai chegar mais do que o triplo, né? Com certeza. As três juntas dá menos que a nossa, nós estamos cinco vezes mais do que a África do Sul. Três vezes mais do que o Japão, três vezes mais do que a Alemanha. Só para ter esse número em mente. Vamos lá. E aí, minha pergunta é com relação a isso. O que você atribui a essa diferença tão grande? É incompetência? É corrupção? Primeiro, a atribuição, isso é o roubo. Estão roubando na cara de pau. Isso eu falei lá atrás que isso iria acontecer. Segundo, a gente sabe que nós fazemos parte de um país muito corrupto e quando essas pessoas que são corruptas e querem e se aproveitam de uma situação como o evento Copa do Mundo, é a hora deles realmente meterem a mão no bolso do povo. E uma outra atribuição também é um orçamento totalmente errôneo feito alguns anos atrás em relação a essas obras no contexto geral. Mas eu posso dizer claramente que eu atribuo isso a... Vamos botar mais da metade desse valor que está superior à Alemanha, por exemplo. Vamos dizer, a Alemanha faz parte da corrupção e do roubo de alguns governantes, infelizmente. O Boixate, só para fazer uma pergunta. Foi aprovada ontem, depois de muito tempo empurrando com a barriga, foi aprovada aqui no Rio de Janeiro a CPI para investigar a questão da licitação dos ônibus. Por que eu estou falando isso? Porque para perguntar ao Romário, exatamente, já que isso tem sido muito cobrado nas ruas, talvez, dentre as principais reivindicações, entre as cinco mais faladas, é a questão da investigação do dinheiro, que é o que você está falando, o que o deputado Romário está falando, questão do dinheiro desviado por causa dessas obras da Copa do Mundo. Como é que isso é dentro da Câmara? Não vai se abrir uma CPI quando você aborda esse assunto? Como é que é repercute? Ninguém quer assinar para fazer uma CPI. Como é que anda esse assunto? Olha, desde antes de ontem, que foi o primeiro dia dessa semana de Câmara, já eu ouvi alguns parlamentares comentando sobre essa possibilidade da CPI que eu colhei, assinatura da CBF, ela ser realmente instaurada. E ontem, eu fui um que assinei, e muitos outros assinaram, uma CPI que é diretamente relacionada aos gastos da Copa. Eu acredito que esses gritos, essas vozes que estão acontecendo, esses protestos, essas manifestações, definitivamente estão dando resultado, pelo menos aqui na Câmara Federal. Tem muitas assinaturas já, Romário? Você está sentindo que vai aprovar? Eu não posso te dizer quantas assinaturas tem, mas eu acredito que a maioria deva assinar. A única coisa que eu também acredito é que por haver outras CPIs na fila, vamos dizer assim, que também tem a sua importância, essa CPI, ela possa acabar não sendo... Não vingando. Não vingando até a Copa do Mundo, que seria o desejo de todos, né? Mas por isso, por exemplo, a minha que é na CPI direcionada da CBF, eu acredito que a partir do momento que o presidente da casa coloque para a votação seria já uma CPI que a gente já poderia ter uma noção e já poderia pegar alguns ratos, vamos dizer assim, que existem no nosso país através dessa CPI. O Ronaldo está ganhando muito dinheiro com a Copa, Romário? Acredito que sim, Boixá. E é um direito dele legítimo e legal. Eu não tenho nada contra isso. Olha aqui, sim, mas de qualquer maneira ele tem responsabilidades públicas. Se ele está ganhando dinheiro numa coisa que está tirando dinheiro da população de forma escusa, eu vou me permitir aqui se essas denúncias que estão sendo feitas e não estão sendo apuradas, a despeito de uma indicação bastante clara, a diferença de gastos entre estádios daqui e estádios de fora, custos gerais daqui, custos gerais de fora, etc. Quer dizer, só isso já seria suficiente para as pessoas pelo menos dizer opa, peraí, vamos ver que história é essa, vamos bater números, etc e tal. Orçamentos estourados, o Maracanã começou a ser feito com orçamento de 700 milhões, se não me falha a memória, não é isso? Acabou em um bilhão e tanto. Tudo desse jeito, né? Não teve nenhum deles que saiu mais barato do que o previsto. Então, eu também sou absolutamente, compreendo perfeitamente que o Ronaldo tem todo o direito do mundo e mereça, tem méritos para ganhar o que for e tal, mas desde que a origem desse ganho, a partilha desse ganho seja, não seja prejudicial à população. Se não, me desculpe o Ronaldo, entendeu? Agora, só para finalizar, Romário, o que dizem, o que dizem a FIFA e o Ministério dos Esportes aqui no Brasil, que está coordenando isso tudo, diante de suas denúncias? Qual é a reação deles? Nenhuma. Na verdade, as denúncias, elas são diretamente também contra a FIFA e, infelizmente, desde quando eu venho fazendo essas denúncias, desde quando eu venho colocando público esses números, até agora, infelizmente, nenhum Ministério Público, nenhuma instituição do governo federal, por exemplo, como o TCU, Ministério Público, tomaram nenhuma, nenhuma instituição tomou nenhum tipo de providência e o gasto continua e continuará até a Copa do Mundo, que a gente não pode esquecer uma coisa, gostar bem importante. Existem os estádios, falando exclusivamente dos estádios, padrão FIFA, Copa das Confederações e agora nós teremos, depois de domingo, os estádios padrão FIFA, Copa do Mundo, porque os gastos não acabaram, não. Todos os seis estádios e os outros seis, que serão, no caso, doze sedes da Copa do Mundo, continuarão gastando de valores absurdos para que o estádio seja feito padrão FIFA por uma Copa do Mundo e, repito, acabar a Copa do Mundo, muitas dessas coisas que vão ser colocadas num estádio como esse espaço, eles vão ser obsoletos. E você acredita na hipótese de que um movimento de pressão popular sobre o governo possa levar o governo a rever os termos do seu acordo com a FIFA e outra? A FIFA, você acha que cederia? Eu acredito, eu tentei, junto com as pessoas que trabalham comigo, pegar o documento FIFA que foi feito na Copa dos Estados Unidos, inclusive FIFA que foi feito na Copa da Alemanha, se a FIFA realmente teve toda essa autonomia que tem no nosso país. Mas, infelizmente, eu não tive acesso direto a isso, a gente não conseguiu, por intermédio de várias fontes, a gente realmente não chegou, não é aberto isso na internet, infelizmente, por outros caminhos também, todos legais e que a gente possa usar, também a gente não conseguiu, mas eu tenho certeza e nós temos certeza que, desculpa até a expressão, nem o país abriu, tanto as pernas como o Brasil abriu para a senhora FIFA ter isso que tem, ter essa autonomia que tem. Em relação a uma pressão popular em relação ao governo para que esses gastos diminuam, eu acredito que isso já vem acontecendo, mas aí, o que a FIFA vai colocar? Se os estádios forem do padrão FIFA, pode ter a possibilidade de não ter uma Copa do Mundo. E aí, por certeza, nós conhecemos nossos governantes, são quase todos frouxos, e a Copa do Mundo é possível que não aconteça, coisa que eu duvido, né? É, também, não levo nenhuma fé, se ele dissesse de lá, eu digo, então tá, leva para outro país, duvido, do jeito que está o mundo, Romário, e do jeito que a consciência das sociedades vem aumentando em relação ao que tem que ser feito, ao que é prioridade, ao que não é prioridade, do jeito que está a situação do planeta, não tem país no mundo, no mundo, no mundo, esquece qualquer país que hoje aceite um gasto de 10 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares, para fazer um evento, duvido, duvido, tem mais, tem gente que até prefere que nem levem para lá, porque até do ponto de vista do fluxo turístico, do aporte de divisas por causa do turismo, às vezes é negativo, às vezes é negativo, então, olha, numa boa, se a FIFA disser que não vai fazer a Copa no Brasil, porque o governo brasileiro deixou de ser frouxo, usando a expressão correta do Romário, e começou a exigir coisas mais austeras, se ela disser, não vou fazer aí, sabe o que eu diria? Então, tu enfia aí onde você achar que cabe, porque aqui não vai ser não, duvido que ela fizesse, duvido. Eu também concordo plenamente para o tio. Bom, deixa eu agradecer o nosso Romário, o nosso deputado. Deixa eu só fazer uma última pergunta, você falou do Ronaldo e está tendo essa polêmica que continua, lembrando que o Ronaldo está sendo um dos alvos de protestos por conta de um trecho de uma entrevista que ele deu no ano passado, antiga, foi antiga, falando que você não fazia Copa com hospitais. e aí no início dessa semana o Romário mandou uma carta aberta divulgada aos jornais também para o Ronaldo, respondendo a algumas declarações do Ronaldo. O Ronaldo foi inquirido, questionado pelos jornalistas para falar sobre essa declaração antiga, pediu desculpas à população e aí perguntado sobre a atuação do deputado, do Romário, falou que não tinha opinião, nenhuma opinião para emitir, que o Romário que está com, enfim, tem o poder, foi eleito para um cargo legislativo que podia mudar alguma coisa e o Romário divulgou essa carta aberta. Não só isso, ele falou que eu estava pegando, eu estava sopando nessa onda, eu estava pegando carona nessas manifestações, nesse protesto, coisa que ele está totalmente enganado, inclusive voltando só ao assunto, antes de você fazer sua pergunta, quando o Boixar me perguntou se o Ronaldo está ganhando muitos de dinheiro nessa Copa, quando eu digo que está legítimo, eu entendo que seja em relação aos contratos publicitários que ele vem fazendo com muitos juízes, já que é um dos grandes ídolos e o maior artilheiro da Copa do Mundo da história do futebol. Agora, se ele realmente está levando um dinheiro que não seja dessa forma, eu também sou totalmente contrário a esse ganho. Inclusive, não só o Ronaldo, como alguns outros ídolos, como eu coloquei na carta, tem o dever cívico também de serem ouvido por todos de ajudar o país no momento desse, independente de ser político ou não. Foi isso que, mais ou menos, a carta resumir era isso. Além disso, a carta fazia também uma cobrança de uma promessa dos 32 mil ingressos que você está falando já há algum tempo para a Copa do Mundo que foram prometidos, você falou publicamente pelo próprio Ronaldo, em nome do call, para as pessoas com deficiência de baixa renda. Queria saber se depois dessa divulgação da carta, o Ronaldo chegou a encontrar em contato com você ou pelo menos se os ingressos foram confirmados. Muito bem colocado a tua parte. Realmente, em 2011, tivemos lá eu e alguns outros deputados, a Mara Gabrile, a Rosinha da Defal, o Mandetta, enfim, os deputados que fazem parte da frente parlamentar foram lá pedir essa doação para as pessoas com deficiência de baixa renda. então foi prometido por parte do atual daquela época o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ele como presidente da CBF e presidente do call e também pelo Ronaldo que seriam doados 32 mil ingressos para essas pessoas. E até agora a gente não entendeu porque não houve por parte da CBF e também do call nenhum tipo de contato com a frente parlamentar, não comigo, com a frente parlamentar para a gente decidir o que vai ser feito, como é que vai ser sorteado isso, como é que vai ser dado isso para essas pessoas. E eu acredito que depois dessa carta alguém do call, se não for o Ronaldo, que seja o Marim, que também é outro ladrão, definitivamente possa dar uma resposta à população em relação a essa promessa. Espero que sim e só queria deixar claro que o seguinte, eu também não me referi a qualquer impropriedade nos ganhos do Ronaldo, desde que, como disse o Romário, eles resultem dos merecidos contratos de imagem que ele tem como grande artilheiro que foi, como grande ídolo popular que é. Também concordo que se parte desse dinheiro que o Ronaldo está ganhando provém do dinheiro desses contratos absurdos, superfaturados, mesmo que ele, Ronaldo, não tenha participação nenhuma, como creio que não tem, direta nesse tipo de fraude contra o dinheiro público, ainda assim ele tem que se questionar, o dinheiro pode ser legal, mas pode não ser legítimo. Ou seja, está tudo dentro da legalidade, mas não está da legitimidade. Um país com as dificuldades do nosso não é legítimo, pode ser legal, mas não é legítimo que ele jogue dinheiro no lixo do jeito que está jogando na montagem dessas copas aí. Eu quero agradecer ao Romário mais uma vez por sua, sua gentileza em nos atender. Oi, Chá. Oi. É Zé Carlos, cara. O Zé Carlos Araújo. Eu não posso deixar o baixinho passar assim, batido, né? Grande, Zé, parabéns. Tudo bem, Romário? Tudo bem. Olha aqui, eu quero te fazer uma única pergunta. Você foi um cara que se preparou para ser parlamentar estudando ciência política com o professor Leonardo Petronilli em Niterói, não é verdade? Certo. Então, eu quero saber de você o seguinte, decepcionou você o que encontrou em Brasília em relação àquilo que você se preparou para ser parlamentar? Zé, essa é uma pergunta bem complicada de responder, mas eu vou te responder. Na verdade, como em todo lugar, existem bons jogadores de futebol e maus. Maus no sentido realmente negativo da palavra. bons médicos e maus médicos, bons jornalistas e maus médicos. E aqui na política não é diferente, não é diferente. Apesar de que aqui o mal está acima, os maus são maiores do que os bons, coisa que normalmente não acontece na maioria das profissões, mas eu, não é bem a palavra decepção. Eu acreditaria que fosse uma coisa diferente, mas eu particularmente estou, na verdade, amando o que estou fazendo, porque hoje eu me vejo assim, na condição de poder dar uma satisfação ao povo. E se eu tivesse essa maturidade alguns anos atrás, inclusive, talvez eu teria entrado na política, não sei se a dois mandatos ou três mandatos anteriores. Valeu, Baixen, um abraço para você. Obrigado, Zé. Romário, um abraço para você, muito obrigado mais uma vez, os microfones aqui da Band News FM estão à tua disposição, se tiver uma denúncia nova aí, pode ligar para a gente que a gente quer, tá bom? Um abraço para você, meu irmão, um abraço. Um abraço para todos.